Pelo menos quatro pessoas morreram após uma casa explodir nos Estados Unidos. O acontecimento fez a residência simplesmente desaparecer. De acordo com o gerente do distrito de Potsdam, na Pensilvânia, ainda não há informações sobre o que causou a explosão. Conforme os policiais informaram, uma investigação está em andamento para apurar, de fato, o que houve na residência. Nesta manhã, os bombeiros ainda tentavam controlar os focos de incêndio no local e todas as escolas do distrito cancelaram as aulas. Segundo as autoridades locais, duas pessoas continuam desaparecidas e outras duas estão no hospital. As imagens do incidente mostram que o imóvel desapareceu do quarteirão, restando apenas parte do telhado no local. Todo o restante da estrutura se transformou em um amontoado de escombros. Os vizinhos contam que ficaram atordoados após ouvirem um barulho vindo da casa destruída e acharam que pudesse ser um trovão ou até mesmo um terremoto. A Cruz Vermelha Americana está ajudando cerca de sete famílias que não puderam voltar para suas respectivas casas após a explosão. O grupo de socorro tem oferecido assistência financeira para moradia de emergência e outros serviços sociais. Regulações Vamos lá.